Vai lá, moleque piranha, nos comentários. Ai, ai, bom dia, né? Fala aí. Aqui ontem tivemos a partida do Atlético pela Copa Libertadores do Independência e o Galo saiu com uma grande vitória sobre o Libertar. Um jogo muito complicado, enroscado, com muita marcação por parte do time Paraguai e com o Atlético mandando durante o jogo inteiro o Libertar pra trás. Mas mesmo assim, antes de falar o que aconteceu e tal, substituição, o Libertar ainda quase fez um a zero pra todo mundo ter uma noção de como é traiçoeira a Copa Libertadores. O time vem bem organizado como estava o Libertar na defesa, o Atlético tentando até finalizações de fora da área porque dentro da área estava difícil o Libertar num contra-ataque exigiu que o Vitor fizesse uma grande defesa. Isso o que? Aos 16 minutos do segundo tempo. Um jogo muito complicado. Um jogo daqueles que que você fala, quem fizer o primeiro leva. Leva a vitória. E aí a diferença de se ter um goleiro como o Vitor debaixo dos três paus, né? Porque afinal de contas quando a bola chegou ela não entrou. e a bola estava chegando e entrando embora o Giovani não concorde muito com isso. Ele não tem que concordar não, quem tem que falar é a gente mesmo. E aí ainda bem que o Vitor voltou. Mas falando sobre o jogo, o Atlético ele ontem mais uma vez acelerou o jogo, foi mais objetivo, claro que em alguns momentos houve uma troca até excessiva de passes, tentando envolver o Libertar e não foi fácil. No primeiro tempo o Atlético chegou muito com chutes de fora da área e com as cobranças de faltas ou de falta do Otero. Inclusive mandando uma no travessão. E no segundo tempo quando resolveu mudar o estilo de jogo o Atlético pra colocar o Rafael Moura, eu não gostei da substituição. Por mais que o Otero não estivesse aparecendo no jogo, naquele momento, o cara ser sacado até pela condição física era o Michael Suel. E foi justamente nesse período da troca em que o Atlético teve uma grande dificuldade na partida, inclusive aparecendo o goleiro Vitor. Mas depois com o ajuste principalmente do Rafael Carioca passando a jogar mais pela direita e na minha opinião foi o melhor jogador em campo, o Rafael Carioca, jogador muito técnico, né? E ontem roubando bolas e o Roger revelava até que os números dele roubando bolas são números impressionantes. Eu com sinceridade ainda não vi em nenhum lugar essa estatística do roubo de bolas do Rafael Carioca, mas que trabalhou muito bem ontem, trabalhou e foi o dono do meio de campo do Atlético. E quando o Robinho entrou na área ele fez o gol. O Atlético também não conseguia muito chegar dentro da grande área do Libertar. Foi um gol importante, um gol que fez com que o Libertar mudasse o seu jeito de jogar. Começaram a entrar atacantes e meias na equipe paraguaia e o Atlético por sua vez acabou até fazendo uma boa substituição que eu gostei. Eh ontem o Robinho já subiu, eu tinha dado cinco e meio pra ele na última, né? Ontem o Robinho já chegou a seis e meio, tá melhorando. Eh até ozinho na transmissão do Fox Sports, ah mas o Robinho não tá fazendo um grande jogo. É porque ele não viu os outros, né? Ele não viu os outros jogos. É por isso, mas o Robinho melhorou e o Fred também vale aqui um destaque muito especial, porque além da assistência para o segundo, o primeiro gol do Robinho, a jogada do segundo gol quem fez foi ele pelo lado do campo. É cruzando. E sem contar os outros contra-ataques que ele puxou, quer dizer, ontem também foi uma noite muito boa do Fred, eh se votasse nele como melhor em campo também não seria nenhum absurdo e o Cazares entrou mais uma vez muito bem no jogo, é o talismã, pode ser o Tupanzinho novo, hein? Outro camarada mandou no Twitter, outro jogador de segundo tempo, o Tupanzinho, que era o talismã do Corinthians, depois foi o talismã do América em mil novecentos e noventa e sete, quando o time conseguiu subir pra pra primeira divisão e o Cazares acabou deixando a sua marca. Grande vitória, Libertadores é isso mesmo, é sofrimento e que agora venha o Sport Boys, inclusive num jogo que poderá definir a classificação do Atlético para a próxima etapa. É jogo duro, amigão!